Esse é o CDF duzentos e cinquenta Vênus Pancadão, Pancadão Truck Transformers, a trocadona do Brasil, especial de racha, aqui, espanca de verdade. Ah, e um detalhe, pra estourar seus tímpanos, tem DJ renegado. CDF duzentos e cinquenta Vênus Pancadão. Especial de racha. E um detalhe, pra estourar seus tímpanos, tem DJ renegado. E um detalhe, pra estourar seus tímpanos, tem DJ renegado. E um detalhe, pra estourar seus tímpanos, tem DJ renegado. E um detalhe, pra estourar seus tímpanos. Transcrição e Legendas Pedro Negri